Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Entidade de Cartões Eleva a Previsão de Crescimento do Setor para 2019 no quadro As Rapidinhas do Alta Renda Entidade de Cartões Eleva a Previsão de Crescimento do Setor para 2019 A expectativa da BEX é de que as compras com cartões de crédito movimentam em torno de 1,84 trilhão de reais São Paulo, a BEX, que representa as empresas de pagamento eletrônico elevou projeção de crescimento para o setor de cartões em 2019 para o intervalo entre 17,5% e 19,5 de alta Antes a previsão era de 15% a 17% Com isso, a expectativa é de que as compras com cartões de crédito movimentem em torno de 1,84 trilhão de reais A revisão das expectativas, conforme a BEX, reflete um melhor desempenho do segmento neste ano que se refletiu nos resultados apresentados no primeiro semestre No período, os cartões movimentaram 850 bilhões com crescimento de 18% em relação aos seis primeiros meses de 2018 apenas no segundo trimestre, a alta foi de 19% Bem gente, com a chegada de final de ano, tudo vai melhorar também mais ainda Quem é que não está usando cartões de crédito hoje? Quem é que não está usando alguma tecnologia digital hoje? Todo mundo, né? E os cartões de crédito fazem parte disso, né? Você observa que nós anunciamos aqui que aqui em São Paulo vai ser testado a tecnologia contactless em alguns ônibus aqui de São Paulo No Rio de Janeiro isso já funciona, né? Nos metrôs do Rio de Janeiro e agora em São Paulo será testado aqui também Logicamente que vai chegando no final de ano as compras no comércio o pessoal vai comprar mais, vai consumir mais e vai aumentar ainda mais o crescimento dos cartões de crédito hoje utilizados no Brasil Com a chegada de novos bancos digitais novas fintechs isso só tende a aumentar Por quê? A oferta é muito grande Vocês lembram algum tempo atrás que somente grandes bancos tinham a modalidade crédito Hoje uma fintech inaugura, né? Ela nasce já ofertando um cartão de crédito E com isso, quanto mais cartões a população tiver maior será o uso de algum dos cartões em suas mãos O poder de consumo será muito grande e por isso os cartões tendem a aumentar ainda mais Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus